A Amazon oferece pagamento antecipado às editoras, enquanto Cultura e Saraiva estão em crise. Professor Mauri, vamos à próxima notícia. A Amazon, a Amazon, porque assim, tá uma treta. A gente já falou aqui no update. A livraria Saraiva, a livraria Cultura. As maiores livrarias no Brasil, elas representam 40% do mercado editorial, tá? Esses caras estão, assim, quase uma no percurso. Pedindo falência, é isso? Não, estão pedindo falência. Eles estão no passo antes de pedir falência. Isso aí. Eles estão pedindo recuperação judicial. Isso, tipo, ó, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda antes de cair em falência. É isso aí, porque é uma empresa grande, responsável por muitos empregos, então falir. Toda uma cadeia. Exatamente. E aí a questão é a seguinte, tem até posts fantásticos em vários canais, que, inclusive, li textos muito bons no Tecnoblog, discutindo, e meio bit também, falando por que que está acontecendo isso na visão deles. Você sabe que agora eles são o mesmo aqui mesmo. Sim, agora é. Aliás, parabéns, galera. O conglomerado do Tecnoblog agora tem o meio bit. A gente não lançou essa notícia aqui, né? É verdade. A compra do meio bit pelo Tecnoblog. Faremos, faremos, vai estar na retrospectiva de 2018. Genial. Mas a questão é a seguinte... Parabéns ao Mobilão e ao Niquez. Exatamente. A questão é, as empresas, elas estão com uma situação bem delicada. Até nesses posts que eu estava falando, tem uma questão de gestão que é discutida, das decisões que foram tomadas. Porque, né, por favor. Mas o ponto é, muitas delas estão culpando a Amazon. Do tipo, ó, ah, isso está acontecendo porque a Amazon está roubando o mercado, a Amazon está dificultando. E eu entendo a preocupação. Realmente, ter um competidor forte é um problema, mas é o jogo, né? Então, assim... E a Amazon decidiu, inclusive, jogar na real com os caras. Falou assim, ó, então tá. Já que a cultura e a salégua não estão ajudando, vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar os lucros das editoras. Eu vou pagar as editoras com um prazo menor do que o combinado. Tipo, é... Eles pagavam, sei lá, em 90 dias. 60, 90 dias. Vai pagar muito mais rápido. É isso aí. Não vai pegar tanto em consignação. Vai comprar os livros. Tipo, a questão é, eles vão fazer um acordo com as editoras que nenhuma outra editora faz. É isso aí, nenhuma outra loja faz, né? Eles falaram, editora, se vocês pretendem lançar algum livro esse ano, mas acho que não vão mais por contra a grana, fale comigo antes, porque nós vamos garantir a compra desses livros que vocês pretendiam lançar. Mano, vou falar pra você, Tato. Pra mim isso soa como lobo em pele de cordeiro, viu? É mesmo? É mesmo. Ah, é porque você... Pra mim é lobo em pele de cordeiro. Hoje eles vão fazer isso. Ah, vamos, vem aqui, continua, vem aqui, lança comigo, vamos garantir o mercado. Deixa eles falirem lá no cantinho deles. Aí, quando eles estiverem dominando tudo, vão falar, ó, esse livro aqui que eu vou comprar de você, eu vou comprar 10 centavos pra vender a 19 reais. Não, mas a Amazon já tem o rolê. Ela já é impositiva, assim, lá fora. E também, a gente sabe, quem conhece o pessoal de mercado editorial sabe que a Amazon também é mais impositiva. Mas todas as livrarias, de certa forma, são. A Amazon, ela vai na jugular, ela compra livro por 15 e vende por 10. Ela tem prejuízo na venda, pelo que o pessoal das editoras fala. A Amazon tem prejuízo. A questão é, eles realmente estão... Eles têm bala na agulha pra ter prejuízo. É, eles têm dinheiro pra poder fazer isso. É uma empresa grande o suficiente que vale a pena pros caras fazerem isso. E o ponto é, com certeza, não é só bonzinho. Não é bonzinho, não. É uma estratégia dos caras. Isso pode ajudar o mercado editorial no Brasil? Pode. Mas eles estão jogando isso no interesse deles. Com certeza. Eles são uma empresa. Tipo, assim, eles são uma empresa. Se elas fossem... Se a Amazon fosse uma ONG, a gente conversava. Então, mas o problema é que é o tipo de... Sem fins lucrativos. O problema é que é o tipo de postura que acaba com o mercado. Isso não é saudável. Então, a questão é exatamente... Não é o jogo... A regra do jogo não é essa. Exatamente. Tipo, tem que estimular também outras... Existem pequenas editoras no Brasil que estão crescendo de um jeito sustentável. Estão com soluções boas. Entendeu? Mas é muito complicado, cara. Porque o que me parece que foi má gestão, a Amazon está se aproveitando da oportunidade. E agora, se isso é bom ou ruim, aí você diz aqui embaixo nos comentários. Porque aqui você decide. E aí, o que você acha? O que você acha? Comenta aí. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no update. Se você quer ver o programa completo, vai aí. Dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal para acompanhar o update ao vivo. Tchau. 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 Tchau.